Eu quero adiantar ver se tão gostosa assim Ela é da pá, bandida treinada Seja com a minha mente, sabe que não dá em nada Seja olhou pra gente, sincera safada Se faz teste em frente, se quer saber da doidada Fazer o que se ela é malrada, velho? Toma tapa, vai, toma tapa, vai Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, toma tapa, toma tapa Seja só tá indo na base Toma tapa, toma tapa, toma tapa Seja lança a boneca e imagina Toma tapa, toma tapa, toma tapa Seja só tá indo na base Eu quero adiantar ver se tão gostosa assim Ela é da pá, bandida treinada Seja com a minha mente, sabe que não dá em nada Seja olhou pra gente, sincera safada Se faz teste em frente, se quer saber da doidada Fazer o que se ela é malrada, velho? Toma tapa, toma tapa, toma tapa Seja lança a boneca e imagina Toma tapa, toma tapa, toma tapa Seja só tá indo na base Toma tapa, toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Toma, 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 toma